Oi, aqui é o Romani, mais um vídeo da série de 400 vídeos, estou aqui no Museu do Amanhã e eu quero te perguntar que futuro você quer deixar para os seus filhos, aliás, que futuro você quer deixar para os seus netos ou quem sabe para os netos dos seus netos? Eu vi algumas coisas aqui no Museu do Amanhã e fiquei com isso na cabeça Poxa, nos últimos 50 anos a gente transformou o mundo mais do que nos últimos 200 mil anos o ser humano existe Meio maluco isso, né? Mas provavelmente você vai ver o seu filho ou quem sabe os seus netos viverem mais de duas centenas de anos, ou seja, mais de 200 anos Isso não vai ser incomum, mas como vai ser a qualidade de vida deles? Que histórias eles vão estar vivendo lá? Para você ter ideia, nos últimos 50 anos o ser humano fez com que 50% dos animais que existiam na década de 70 não existem mais agora em 2017, mais de 50% dos animais que existiam na década de 70 não existem mais hoje Sabe o que é o mais maluco? 25% dos mamíferos estão em risco de extinção hoje em 2016 Isso é muito maluco, né? Aliás, o ser humano desperdiçou mais água nesses últimos 50 anos do que em toda a história O ser humano poluiu mais o planeta nesses últimos 50 anos do que em toda a história E não adianta focar no problema, eu gosto de focar na solução Então eu quero te perguntar o que você vai fazer hoje, a partir de hoje Aliás, o que você vai fazer, eu quero que seja um hábito, não só uma coisa no momento presente Eu quero que você pense no planeta que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos Alguma ação que você pode fazer Eu quero te dar um exemplo Você pegar o lixo que você joga na rua e jogar na lixeira Pode parecer simples, mas se cada um de nós, se eu, se você, se cada pessoa pegasse um lixo na rua agora, hoje A gente teria mais de 7 bilhões de lixos a menos na rua Outra ação simples, quando você for escovar os dentes, você fecha a torneira Ou seja, você está economizando água, você vai deixar mais água para o planeta, água potável para o planeta para as pessoas que necessitam Tem mais de 1 bilhão de pessoas que estão abaixo da zona de pobreza Ou seja, essas pessoas vão ser impactadas, principalmente essas pessoas impactadas quando faltar água Então que futuro você quer deixar para os seus filhos, que futuro você quer deixar para os seus netos E pensa pelo menos nessas duas ações Quando você for escovar os dentes, você fechar a torneira, a torneira da pia Quando você estiver escovando, depois você abre a torneira E jogar o seu lixo Primeiro vamos cuidar, cuida do seu lixo Se você puder, ajuda a conscientizar outras pessoas Compartilha esse vídeo, deixa o seu curtir aqui Esse é um jeito de levar essa mensagem para mais pessoas Espero que vocês tenham gostado Romani e vamos!